Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou estar falando aqui para vocês sobre o monitor Phantom Game, monitorzinho Asrock 34 polegada, modelo Ultra Wide. Eu já tenho um vídeo aqui que eu falei sobre ele, a minha decepção com esse monitor, e hoje eu vou estar explanando para vocês de uma maneira bem melhor também. Tá bom pessoal? Então bora lá, vamos começar aqui o nosso vídeo. Monitorzinho aqui Phantom Game, como vocês estão vendo. Para mim, é um dos mais belos monitor que nós temos na atualidade. Eu tenho também esse aqui que é do meu próprio uso, esse MSI OLED. Eu quero dizer para vocês que com toda a honestidade, eu acho o monitor Phantom Game mais bonito do que o meu MSI. Por quê? O MSI aqui pessoal, ele é 1800R, e esse daqui ele é 1500R. Ele é um pouco mais curvo do que esse meu aqui OLED da MSI. E vou dizer para vocês, gente, para mim, sem sobra de dúvida, é o monitor mais bonito, mais lindo que nós temos na atualidade. Pro modo monitor 34, o UI da Phantom Game, ele é bom? Ele é bom pessoal. Mas deixa eu te dar uma dica, se você usa óculos igual a mim, eu confesso que esse monitor não é bom não, ele agride muito os olhos. Principalmente quem tem astigmatismo, como o Pro modo Game tem, né? Eu tenho aqui astigmatismo nos meus olhos. Então, é um monitor que força muito. O que é que acontece pessoal? Eu tentei ficar com esse monitor aqui agora, estou utilizando ele desde ontem, e eu ia vender esse OLED. Mas eu não dei conta, gente. Minhas vistas queimou, como é que me deu muita dor de cabeça, arrependendo os meus olhos, lacrimejando, eu falei, vou ter que desistir. Mas, eu confesso, eu vou botar um VTzinho aqui agora para vocês verem, né? Eu gravando ele, ligado, tudinho, assiste aqui e você vai vir. Pessoal, aqui na descrição tem os links dos nossos grupos aí, está tudo bem mastigadinho para vocês, bem descrito, tá? Só você clicar que você já é direcionado para o nosso grupo de kit de oferta. Todos os dias nós mandamos as melhores promoções que tem dentro do Brasil e no mundo, pessoal. Então, faça parte, que eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma boa economia. Olha esse monitor aqui por R$ 467,00. Esse Watercooler aqui, lançamento da Aliany, R$ 1.582,00. Esse televisor aqui da NanoCell, de 55 polegadas, por R$ 2.911,00. Esse gabinetinho aqui, pessoal, da Dark Flash, por R$ 189,00. SSD M2, da Kingston, eu consegui mandar lá hoje por R$ 319,00 e 1 terabyte. Isso mesmo, pessoal, 1 terabyte de armazenamento. Então, clica no link, venha fazer parte do nosso grupo de ofertas. Olha aqui, pessoal, para vocês verem o monitor. Monitorzinho Phantom Game, modelo Asrock. É um monitor, como eu já disse para vocês, quase perfeito. Olha essa base, pessoal. É uma das bases mais lindas que eu acho, tá? Olha aqui para vocês verem, que coisa linda. É uma base de um monitor que, simplesmente, perfeita, linda. Você pode colocar aqui a anteninha, o Wi-Fi. Ela serve como uma antena Wi-Fi, essa base. Eu aqui que estou utilizando, agora sem o cabo, estou utilizando no Wi-Fi. Você não sabe o tanto que isso é muito importante. Tá, pessoal? Muito bom mesmo. Olha a qualidade desse monitor. A curvatura dele de 1500R. É uma coisa espetacular, pessoal. Tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, a qualidade de imagem dele. Olha aqui no jogo, para vocês verem. Tem uma imagem, é um painel VA, mas com a qualidade de imagem muito boa. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o ponto negativo dele. Olha aqui, pessoal. O único ponto negativo desse monitor é o vazamento de luz. Tá? Já, já eu vou falar para vocês isso. Ele é o único ponto negativo que eu vejo nesse monitor. Para vocês verem, tem sim um leve vazamento de luz. Tá? Mas, é o único ponto. Agora eu vou colocar aqui para vocês, vocês verem. O vermelho já não dá. O verde. Tá bom? Vou botar para vocês verem aqui o ghost dele também agora. Então, está aqui, pessoal. Estamos testando aqui agora o ghost dele para vocês verem. Olha aí, gente. Tem ghost? Tem um ghost, sim. Tá bom? Então, já, já eu vou estar aqui explanando para vocês, pincelando o que eu achei desse monitor e o que, de fato, ele é. Tá bom, pessoal? Então, está aqui. Monitorzão. Muito lindo. É um dos monitores mais bonitos que eu acho, da atualidade. Tá? E outra, gente. Para vocês verem aqui. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho esse monitor aqui. Isso aqui é um OLED. Isso aqui é um OLED. Olha aí. Monitorzão OLED da MSI. Que é o do meu próprio uso. E vou dizer para vocês com toda honestidade. Claro que não é melhor do que ele. Mas, em termos de design e beleza, pessoal, estética. Esse monitor tem bem mais um charme do que o MSI OLED que eu tenho. Tá bom? Então, velho. Deu para vocês terem uma noção. Realmente. É um monitor, cara, muito top. Ele tem rotação. Angulo de inclinação. Alteia. E baixa também. Muito top, gente. A base dele aqui, como vocês estão vendo. Olha essa base, gente. É a base do monitor mais bonito que eu tenho aqui. Esse meu da MSI, por mais que seja mais caro e tudo, a base desse monitor ASRock é muito mais bonito do que o meu aqui da LG. Ele tem dois HDMI, um display port e a entrada para você ligar, fone de ouvido, tudo, né? Também tem um alto-falante. Cada alto-falante ele tem dois watts de potência. É um som ruim, não é bom. Mas, se você não tiver um som de barro, uma caixinha para ligar ele aqui no áudio, eu te confesso que dá para usar. É utilizável. Tá bom, pessoal? Desses monitores aqui todinhos, que eu vi que tem o melhor som já embutido nele, é o U2-Wide 34 polegadas da LG. Aquele monitor também é muito bom. Ele é muito bom. Outra coisa que o monitor Phantom Game ou ASRock é que ele peca, gente, é que ele não tem o estabilizador de preto e também não tem como a gente baixar o aplicativo e você fazer as configurações de cores, tudo isso, igual o LG, né? Os outros monitores como a MSI, etc., também tem. Então, eu acho que ficou um ponto negativo para a ASRock também, esses dois pontos negativos que eu achei, pessoal, né? Porque eles podiam ter feito um software para a gente poder baixar, ir lá e configurar, fazer os ajustes de cor, tudo, do monitor. Então, o que acontece? Você vai ter que vir aqui na chavinha dele e toda vez que quiser fazer uma calibração, você vai ter que vir aqui na chavinha. Eu achei uma mancada disso aí para a ASRock. Uma coisa que eu achei muito positiva aqui, galerinha, ó, essa base, ela é o Wi-Fi. Eu vi algumas pessoas reclamando dessa base. Gente, isso aqui é uma pegada boa. Igual eu estou utilizando minha máquina aqui pelo Wi-Fi. Então, isso aqui, essa torre, essa base, ela é o quê? Ela é uma antena Wi-Fi, ela aumenta o sinal do Wi-Fi. E eu vou falar para vocês. Eu achei bacana essa proposta para a pessoa que utiliza o computador, viu? O Wi-Fi, tá? Então, gente, top. Como vocês viram aqui também no vídeo, o RGB aqui, ó, né? Bacana. Nós temos também, pessoal, a telinha de GIF para você colocar aqui, ó. Você pode colocar, personalizar aqui algumas telinhas de GIF. Né? A gente viu aí que não tem tanta qualidade. Mas é uma pegada bacana. Agora, vamos lá. Promote. Em termos de qualidade da imagem. Gente, tem uma imagem muito bonita. Principalmente se você aumentar o brilho desse monitor aqui. Se você já colocar ali, conseguir colocar ele entre 8 a 9, a porcentagem de brilho dele. Você vai ver que tem uma imagem bonita. O sRGB desse monitor, se não me foge a memória, pessoal, é de 116. É um dos monitores que tem a cor, a paleta de cor de sRGB mais alta que nós temos. É o Phantom Game. Agora, tem uma coisa também. Hoje, agora que eu estou habituado com o monitor, que me entristeceu bastante, não só nesse monitor, como nos demais. É o vazamento de luz, como eu mostrei para vocês aí. No vídeo que eu coloquei aqui. Todos os monitores, hoje em dia, pessoal, tem vazamento de luz. IPS, também tem. VA, também tem. O único monitor, se você tiver toque, que não tem vazamento nenhum de luz, é os monitores OLED. Ali, você pode pegar. É uma imagem fiel. Qualidade de imagem é melhor, superior, não tem condições. Mas, eu vou falar para vocês, com toda exigência que eu tenho, a calibração, a qualidade de cor desse monitor, eu ficaria com ele. Eu tentei ficar com ele aqui agora. A única coisa, gente, é que as pessoas têm que entender, que hoje o monitor OLED que eu tenho aqui, não é nem luxo. Tá, gente? Para mim, é necessidade. Porque eu trabalho 16, 18 horas por dia na frente da tela do computador. Eu estou utilizando esse monitor aqui desde ontem. O que é que acontece, galerinha? Minhas vistas aqui estão doendo. Estou com muita dor de cabeça nesse momento. Por quê? Por conta do brilho, da qualidade do painel VA e também do IPS. Ele me causa isso. O OLED não. O OLED já descansa minhas vistas. Mas, eu vou ser sincero para vocês. Você indica, cara, o Fandogame, 34 polegadas? Gente, super indica. Se você não tem problema de astigmatismo, pode pegar esse monitor, que eu tenho certeza que você vai ficar bem satisfeito. Base bonita. Monitor premium, tá, gente? Monitor premium. Tem vazamento de luz, como o Ace tem, o Dell também tem, as Rock também tem, LG também tem, Samsung também tem, tá? Eu entendi que o vazamento de luz é crônico desses monitores aí, tá, pessoal? E olha que eu peguei bastante monitor aqui esses dias e todos eles tiveram vazamento de luz. O único que não teve é o meu monitor LED aqui, tá, galerinha? Então, eu quero deixar aqui para vocês esse monitor, a dica para vocês, qualquer dúvida, pergunta, deixe aqui nos comentários, que assim que eu for notificado, eu já respondo. E para nós aqui é uma satisfação em poder ajudá-los e poder estar orientando vocês aqui. e até o próximo vídeo, galerinha.